Os nós cortes com pedra mesmo estando longe Em pensamento eu vou te buscar Da calafrio arrepio ao lembrar seu cheiro Pela porta do copo em trás O silêncio vazio bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito em vermelho Entrou de coração, tô indo embora Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Já se você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Já se você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu É o Diego Eu não bebo não, mas pode beber Os nós cortes com pedra mesmo estando longe Em pensamento eu vou te buscar Da calafrio arrepio ao lembrar seu cheiro Pela porta do copo em trás O silêncio vazio bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito em vermelho Dentro de coração, tô indo embora Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Já se você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu